É com muita alegria que eu estou aqui na Confederação Nacional dos Municípios. Sou delegada Ione, eleita deputada federal por Minas Gerais. E sei muito bem que nós moramos no município. Por isso eu estou aqui para que possamos atualizar as principais pautas para os municípios. Isso é extremamente importante para o município, para o estado, para o nosso país. Por isso eu estou aqui e quero estar sempre aqui na Confederação, porque aqui é o local mais adequado para que possamos trabalhar para os municípios. Estar com os prefeitos, estar ajudando os prefeitos para que possam fazer um bom mandato. E o principal alvo é o município. Que aquele cidadão que mora ali e para promover, promover ele socialmente, promover ali, mandar emendas, não só emendas, como também inserir o cidadão, a cidadã de bem no seio da sociedade. É esse o nosso papel como parlamentar. E estaremos à disposição de todos os prefeitos de Minas Gerais.